Não, você tem que fingir que tá passando mal, porque eu vim aqui na rua e aí os homens me parou e eu tava sem documento. Aí eles queriam prender meu carro e aí eu falei pra eles, você tá passando mal e eu fui buscar um remédio pra você. E aí, pra que você fez uma miséria de uma conversa dessa? Agora é Edu. Liga pra ele trazer o HM. Tiringa? Tiringa? Ei, oh! É eu, pô! Que foi, filho? Que foi uma hora dessa, filho? Oxe, já tá na hora de acordar, meu filho. Ô Tiringa, mas tu não falou que agora tu ia ficar dormindo sempre aqui na chaca? Ah, pô, mas desse jeito, como é que pode? Eu não dormo de jeito nenhum. Oi? Já vai uma hora dessa, filho? Oxe, já tá na hora, meu filho, tá na hora. Não, não tá com a boa bótica do rato, não. Fiz da peste, filho. Tá com friozinho, tá? Fiz da boa bótica do rato, já vamos. Bora, tu ainda tá pronto. Uma hora dessa? É, é. Não, já. Porque nós passemos o dia todinho dando frutinha e tu ainda tá... Oh, pelo amor de Deus. Acabando o hotel, né, e já desabando o mundo de novo. Não, esse jeito você quer fazer, não. Agora temos o dia todinho, o dia todinho. Uma horinha que der, tá pro modo de descansar a cabeça, um pouco de ponta, aí você acorda. Tu sabe que hora é essa? Eu só, não, não vem com essa daí, não. Com essa daí ninguém... Foi eu que fuma. Não, não vem com essa daí. Só com a peneira, esse negócio é isso aí. Querem... Querem cobrir. Uma hora da manhã. Deixa eu falar uma coisa pra você, que você não tá sabendo. É o quê? Que pé aqui é? Não, calma. Se acalme. Se acalme. Diga logo que eu tô com o fim da peste. Fiz da boca. Tu quer ser o quê mesmo? O quê que tu quer ser? O quê que eu quero ser? Não dá pra entrar pra ser deputado? Sim. E você não quer ser deputado? Sim. Ah, pois pronto. O quê que nós fizemos hoje o dia todo? Vamos conquistar o pessoal. Conversar... É... Bater um papo. Mostrar... É... Declarar que a gente... Mostrar nosso número, não foi? Foi. E eu fui fazer o quê? Quando você vem dormir toda noite eu vou fazer o quê? Não vou mexer nos vídeos? Vai, editar os vídeos e coisas. Pronto. Aí o povo o tempo todo falando... Charles... Tiringa, essa é a última pra finalizar. Olha, veja o que é que você vai perguntar, viu? Você veja o que é que você vai perguntar. Porque se for pergunta sempre por tudo, por favor, não faça nada. Não, não sou eu não. Quem tá perguntando, quem tá mandando perguntar. Ah, pois se for coisa sem futuro que vem de lá pra cá, você não faça não que eles estão lhe botando você pra pegar num palmelado de bosta, viu? Pergunta... Eu quero saber qual é o número de vocês. E você não sabia dessa peste pra você dizer lá precisando em mim acordar? Mas eles falaram que queriam ouvir da sua boca, porque não acreditam em mim não que eu sou mentiroso. O povo... Mas... É em tu. Ah, tá. É em tu. Porque eles... Ah... Quem é o mentiroso? Mas não sei ver como é as coisas aí. O mentiroso tem que ser miserável com mentiroso aí. Hum... Ah, vai lá. Não... O povo falou que não acreditar não, Charles. Eu não acredito em você não. Não. Eu disse o número pra esses filhos da peste. Eles... Não. Eu não acredito em você não. Eu só acredito em Tiringa. Você mete. Tiringa não mete não. Ah... Após aí. Você tampa... Após aí. Como foi fazer isso? Eu disse. Vinte e oito zero zero. Que eu fazia então? E como é o número nosso? Vinte e oito zero zero. Como é? Vinte e oito zero zero. Como é o nosso número? Vinte e oito zero zero. Vinte e oito rebanho de peste zero zero. Caralho. E eu vou dormir. Eu não vou mais viajar agora não. Eu vou não. Não, não, não. Espera aí. Não. O que é essa? Agora aí. Eu quero que uma miséria da cena venha me procurar. Eu não quero mais que ele bote. E qual número? Vinte e oito zero zero nessa peste aí, porra. É o seguinte. Eu já sei que você não vai fazer pergunta não. Você vem aqui tirar a onda com ele. Mas a pergutinha dessa? Que pergutinha dessa? Você sabe não? Você pega seu. Claro. Mas... Mas... Tiringa. Não, mas realmente tava uma caatinga da porra mesmo. Uma caatinga. Galera, ele falou que nós passamos a meio dia todinho numa caatinga da porra. Caatinga que ele fala é na mata, na caatinga. Que aqui é a caatinga. Cerrado. Caatinga no sertão. E ele tava... E realmente. Tiringa tava numa caatinga da porra. Não tava a tiringa. Ô filho da caatinga. Não! Não, calma aí. Calma aí. Sem violência. Sem violência esse negócio é... Puta aqui. Vai lá. Vai, vai, vai. Gasga. Pera aí, pera aí. Deixa eu falar só um negócio. Só um negócio. Só um negócio. Sério. Calma. Se acalma. Tu não quer ser deputado. E daí, cara. Desce e tu acorda aí. Desce e tu não faz como é que você. Sai do meio, cara. Porra. Então, não tô aqui que tá... Não! Não, você entra essa caixa de novo. Vai, tu bora. Vai, não. Pera, pera, pera aí. Não, calma, calma. Não, vai assim, vai. Calma aí, calma aí, calma aí. Vou falar pra tiringa que eu fui acordar ele pra ir capinar a chacra porque tem muito grilo cantando. Será que eu já sei qual que é o bordão dele e eu vou bater ele? Que porra. Se liga só. Você tá ficando doido. Eu? Sim, você tá... Porque eu tô preocupado com meus bodes. Vai procurar uma pichalógica. Procurar o quê? Pichalógica é cuidar do seu juiz que você tá ficando doido. Tem que correr pra fazer aí, ó. Vem cá, negão. Vem pra cá pra pegar. Vem cá, homem. Vem cá, homem. Mas não tô dormindo. Vem cá, homem. Mas não é hora de tá dormindo ainda, não. Ô, não é. Olha uma hora dessa. É hora de tá dormindo. Agora lascou, homem. O quê? Escuta aqui fora. Só pra tu ver um negócio. Escuta aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Tá ouvindo? Tem muito grilo cantando. Não tem? Tá ouvindo? Eu pensei que era do lado do vento. Puta! Vem cá, homem. Vem cá, homem. Eu faço é brincar agora com você. Quem é o teu lado do vento? Ele tem três horas, né? Só grito de noite mesmo. Qual é que ele vai gritar de dia? Não, ele tá gritando aí. Eles tão cantando. O quê? Ele tá gritando. Não tô vendo ele cantando nada aí. Tá ouvindo, não? Quem gritou? Olha aí, olha aí. Tá vendo aí? Hã? Tem jeito de uma coisa dessa? Eu deixei você. Eu digo, vamos embora. Hã? Pra onde? Ah, você tá ouvindo? Hã? Eu vou embora. Tá, amor. Eu vou dormir não. Vai te cuidar. Eu vou, deixa. Tá, amor. Eu vou passar. Foi? Eu vou passar a vida. Tô de acordado. Vendendo. Mas sabe o que que acontece? Por que que eu vim te acordar aqui? É que o povo tava... Eu fico fazendo... Tu sabe que eu durmo até tarde, né? Aí eu tava fazendo uma livezinha ali no Instagram e o pessoal ouvindo esse barulho do grilo. Ganhou você agora que nós acordamos. Tu vinha agora. Agora, quando eu... Daqui, vamos conversar a noite toda em casa de telefone. Ninguém pra mais. Deixa eu falar uma coisa pra tu. Eu tava fazendo uma live ali e o povo falou, Charles, olha, pura caridade. Vá lá, a cortiringa... Ó, os fãs, ó, os fãs. E esses miseráveis não tem o que fazer nessas peças? Eles falaram, a cortiringa. A cortiringa que é pra ele capinar a chácara que tem muito grilo cantando, atrapalhando a lá. Diga pra ninguém que vai capinar. E pariu ele, aquele rebanho de couro da pé. Veio esse rebanho de filho de raparil. Uma coisa de fé, né? Caçaram o fadinho e rebanho de pé. Não, mas agora pra dizer que agora acabou tudo. Agora tá tudo escandalizado. Tá tudo escandalizado agora. Aquele cara da puta, hein? Será que ele tá pensando que eu sou besta, né? É... É... É, pô. É não. É seus fãs. Que vida peste de fãs. Eu não quero as festas dessas. Parece que o fãs tá me atanasando. É seus fãs. É seu, claro. Mas o fãs tá me atanasando. Não, não. Aqui se você tiver pensando que aqui é casa de farinha pra juntar mocego, você tá enganado. Não, mas desse jeito também é demais. Não. Falou que você não tá nem querendo saber mais de nada. Na chácara... Que os grilos ficam cantando. Tá aí. Apoio de cara que vinha botar mesmo. Vinha botar uma coisa na boca de pé no cantar. Apoio de cara. Essas peças... Quem é que empata essas peças que tá aqui toda noite? Mas eles falaram que o grilo fica fazendo muito algazarra aqui. Apoio de cara que fala pra puta que pariu. Vai, 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 vai. Vai que embora. Não, calma, calma. Não, não, calma. Vai que vai pra... Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Tapar a boca de pé no cantar. Eu sei nem onde vai andar a boca daquela miséria pro maduca pra tapar. Boca de grilo. O quê? Ander a boca de grilo pro maduca pra tapar. E agora... E eu que ele queim tanto faz com ele. Calma aí, calma aí. Não, não. Calma aí eu tenho um negócio pra te mostrar. Ó, pai, então eu mostro Tiogo. E o que é? Calma, eu vou lhe mostrar. Não, a minha dedicada não vem não. Só aqui não. Não, fica aí. 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 Não, vai balando. Não, fica aí. Pera aí. Não, fica aí. Não, fica aí. Não, fica aí. Sabe quem é? Sabe quem é? Sabe quem é o Capitão Bomi lá do Rio de Janeiro? É, eu não sou aquele conor. Essa daí só foi no... Essa daí só foi no... Essa daí só foi no catargem do satanás que você pode chamar. Eu tenho. Você, eu, moço, era fogo e pôr ele de pé. Bah! Mas vocês vão logo se deitar lá pra um menino de vocês. Agora não pegue, eu quero o telefone de tudo. Como é? Eu quero o telefone de tudo, mas não vou comer hoje, olha. Como é? O telefone dessas pés. Como é? O telefone, o telefone, o telefone. Como é? Essa pés. Telefone, aquele tipo de novo, passa a noite toda a gente. Olha, ele tá pra você vendo o negócio aqui, olha. Vendo o quê? Ele escutando o TikTok. Escutando. Aí, pô, não gosto de ninguém. Qual é o nosso número? 2800. Fala ali pra ele. 2800. Como é? 2800. Olha, ele falou que não escutou, fala mais alto. E ainda tá com o vídeo na cara da perna? 2800! 2800, pô! Se você agora não escutou, agora pode ficar. Ah, e agora isso aí é não, amor. Porque aí é o cabalinho. Malandra é malandre. É, agora pode ficar. Fala aí, Charles e Tiringa, tudo bem, meus amigos? Cara, tô passando aqui pra falar que estou feliz com a candidatura de vocês dois pra o cargo de deputado federal. Charles e Tiringa, deputado federal. Isso aí, ele é a maior fé em vocês. Tiringa, não fica bravo, porque eu tô pedindo o Charles pra te falar isso comigo, contigo essa hora que eu sou um pouco ansioso, eu queria que ele falasse que eu tô te apoiando, mostrar minha felicidade agora pra você, entendeu? Não fica bravo, não. Ah, mas vou andar, pô. Foi isso aí que mandou? Foi, mandou. Você não viu? Não, então faz aqueles negócios que eu disse aí. O cara vai descer, o cara vai descer. Tá apoiando na gente. Dá maior alugio. Oxe, não. O cara vai descer, o cara vai caceteiro. Tá vendo aí? Não, pois dá uma... Será que ele escutou? Escutou o que? Falou que não tava ouvindo quando você falou o número. Peça perdão. É desculpa aí, meu amigo. Você tá de parabéns, viu? Só em você tá elogiando a gente, dando essa força. Aí é um amigo, aí esse daí... Você tá de parabéns. Eu continuo a ouvir pra você ouvir, ó. Diga, você vai falar, deputado federal, todo engravatado, você vai estar lá no plenário da Câmara, da Câmara, votando alguma lei, alguma emenda parlamentar, alguma coisa lá. Todo mundo fica ali sentado. Dado momento, você vai ter que falar. Alguém vai te chamar. Uma pessoa... O presidente da Câmara estiver lá, de repente ele falar assim. Agora, com a palavra, Vossa Excelência, deputado Cudibambá. Me desce, miser... Na casa. Ó, ó, saca. Mola essa miserável, ó, filho da peste. Tu vai pro inferno, com teu voto, com teu aluginho. Vai pro inferno, porque eu tô no quinto geração dos infernos, com o outro inferno. Filho da peste, machuado na peste. Esqueça a miserável, vem com o negócio de coisa, com o de cama aqui. Filho da peste, machuado na peste. Vai pro inferno, com teu voto, toda a rata pro outro, filho da peste. Não diga isso, não diga esse filho da peste. E aquele filho da peste. Eu até me enganar com ele, pensava que era um cababão. Isso aí é muito assafado. Quando chega lá, eu vou cortar aquelas canelas ali. E você fica falando isso, o cabelo é capitão. E capitão, o cabelo é capitão de bosta, de feijão. Vai tirar as caras de feijão, filho da peste. Isso aí é miserável. Vem arruginhando, aluginhando, aluginhando. Olha o que é que ele vem dizer na peste. Tiringa. Tu tá em casa? Tá em casa aí? Tô, tô em casa, tô em casa. Deixa eu falar uma coisa pra tu. Começa a passar mal aí. Você tá passando mal aí, viu? Você tá passando mal, tá bom? Pra quê? Não, você tem que fingir que tá passando mal. Porque eu vim aqui na rua e aí os homens me pararam e eu tava sem documento. Aí eles queriam prender meu carro. E aí eu falei pra eles que eu tinha ido aqui na rua, sair com pressa porque você tá passando mal e eu fui buscar um remédio pra você. Mas pra que você fez uma miséria de uma conversa dessa? Mas aí agora, como é que vai? Como é que faz que eles estão me seguindo e falaram que quer ver se eu tô mentindo ou não. Quer ver se é verdade o que eu tô falando. E eu falei pra eles, eles estão aqui atrás de mim, não conversam muito não. Tem que tá passando mal e que eles estão me seguindo. Quer ver se você tá passando mal mesmo, senão vai prender meu carro. Aí eu vou lascar uma peste dessa agora. Como é que eu vou fazer, hein? Homem, a coisa que eu não gosto é de mentira. E aí, homem, é uma porra de certo direitinho. Tu não pode me ajudar nessa tiringa, tu não pode me ajudar não. Os caras tão, e eles tão aqui, nós já tamo chegando aqui. Eles tão me seguindo, o que quer saber? Aê fila da puta, é pra tu aprender, safado. O que foi isso? O João prendeu, quer pé, quer pé, prendeu ele. Quando eu acabei, foi de gelosão que eu tô passando mal e a polícia vem correndo atrás. Não, não é uma porca, velho, rapaz. O cara não leva a miséria desse toque, mas não deixa eu lá no dedo do carro. E que, 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 homem? A porra, ela serve a polícia. Ah, tá, porra. E o rapaz, esse negócio vai dar certo. Pra caderal? Não sei, tá aí nada. É a caderal, aí é caderal não brinca com o máximo, não. Aí é bem brinca até pra não, homem, cabelo rapaz. Aí é possível valer que tá doente? Eu dizer que tô doente. Agora eu menti com uma coisa que eu não gosto de mentira. Porque aí eu menti sem desistar, não. E logo pra caderal. E logo pra polícia. Ah, mas tu não é o bravão, bichão? Não, isso é uma coisa. Valeu, foi a bagaceira que eu fiz com eles? E que, rapaz, eu... E se ele já bater aí e pegar e souber com a mentira? Aí eu não vou bater, pessoal. Se ele souber aqui, aí o senhor vai gerir. Aí o senhor vai se desigual, porque eles vão pisar logo no bucho. Hã? Eles vão pisar logo no bucho, logo que você descobri que é mentira. E aí vai se desigual. Eu não vou, eu não vou, eu não vou consertar a mentira, não. Ah, não faça isso, não, homem. Ah, não faça. Que, 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 vai me pagar? A noite ele tem que se acordar daqui de noite. Ele vai me pagar agora. Porque eu vou dizer que é mentira e eu que se arroba. Ô, Tiringa, mas tu não falou que agora tu ia ficar dormindo sempre aqui na chá? Ah, pois, mas desse jeito, ó, como é que pode? Eu não dormo, não dormo de jeito nenhum. Tu se vinga, tu gosta de vingança, vai vingar. Ah, agora tá aí eu. Hã? Eu só digo a você, eu posso fazer o mal a um, eu sou pior do que a buchada de treguia, do Brasil, ó. É, não, eu não vou, não. Pois cai fora, ô, cai fora logo, ô. Não, o senhor cai fora aqui, ô, cai, ele se arroba. Hã? E aí você cai fora aqui, ô, pai. E aí não tá bom, né? E aí? Então eu vou, eu vou, eu vou, eu vou tirar, aí eu vou, eu vou, eu vou botar aquele, aquele filho da peste, que eu sou camarada dele só, eu vou, eu vou fazer isso com ele. Porque eu podia, eu agora é da vida de eu lascar com ele. É, mas eu não faço isso, não. Mas você é um cara de um coração bom. Quem? Meu coração é mais ruim do que eu. Não, não. Porta, não, não. Eu não sei mexer o teu coração. Você não tem maldade, você não tem maldade. Deu? Sim. Ah, Deus, maldade? Sim. Por que é mais ruim do mundo de quem eu? Não, não é essa. O que eu boto na cabeça eu faço. Vem, aí. Papai, se é a camisa, o seu filho é a cara de camisa, sabe por quê? Porque se é a camisa... Não, eu já dou um jeitinho para o homem, entende? É, eu quero ver. É. E se é, pô, você quer ter uma lapada, o cabelo não sente, a camisa ele tem. Não, não dá lapada meu. E isso, como é que eu me diria? Você é doido, dá lapada meu. Não, dá lapada mesmo. Quem é, você ainda é com medo? Eu não. Tá com medo, tá com medo. Tá com medo. Tá com medo. Tá com medo, disfarçando, ó. É, sinifação. Ai, que gol. Não, Antônio, mano. Liga para ele trazer o armeijinho. Liga para ele trazer o armeijinho. Não, aqui vem 10 mil, uns 40. Calma. Você pode ter um somar, eu digo. Ai, que jogando. Agora é, Edu. Liga para ele trazer o armeijinho. É, Edu. Ah, o que eu tô carregando. É, Marmeria, é? É, Marmeria, Marmeria. Cadê o armeijinho? Cadê o armeijinho? Você tem uma brincadeirinha safada da peste. Você é muito pirata mesmo, viu, chato? Ah, o que eu tô carregando? Homem, isso é negócio pra acabar a cerveja. Isso é negócio pra gente, homem. Agora que me agorei com toda a cor de espírito. Não foi isso mesmo, diga aí. Isso o quê? É, esse negócio que você ligou, manda eu socorrer imediatamente que as polícias vinha. Cadê a polícia? Não tem polícia, não. E tu não tem vergonha na cara de tu mentindo que eu podia te largar lá de casa. Meu, Tandinho. Eu mentira, tu tá mentindo aí, menino. Eu mentira, tu tá doente. Aí, do que eu tô com ela da puta. Te disse que ligou aqui, usou um dia, caindo atrás de tudo. Vem, vem, vem cá me pegando. Vai, cara, sabe o que tu fazia? Eu fiz da peste. Me tirou o safado. Me tirou o safado. Ai, eu tô susturado. Me tirou, fica pra acabar, se é vergonha. O cara vai que nem tá safado. Eu só fiz por causa de morte. Eu digo, não, vou mostrar que eu sou camarada. Sou amigo. Não vou tirar, vou tirar do pego. Mas eu devia ter essa chance. Eu devia ficar. Agora, doutor velho, você não pega mais. Porque é você que ia vergonha. Ele pode até ligar você, né? Não pode fazer mais isso, não. Ele tá gostando. Agora, eu me agorando. E quando acabar, ele... Aí. Mas, não, mano. Pode apagar isso aí. Se sair, sai lá. Você vai se arrumar. Apagar? Sim, pode apagar. Apagar. Eu abro um T.O. Em cima de você. Uma T.O. Abre o quê? Um T.O. Isso é negócio, amor. Acabar. Eu tô sempre olhando os peitos. Me embolendo. Aí chega e está louco, T.O. Pá. Pensando. E essa outra peça aqui? Eu uso mais. Eu uso mais. Eu não sei ninguém. Eu não gosto de sair por lá de fora, pela puta. Eu não saio por lá de fora, se eu tá sabendo. Após você, coitado. Eu já vou ali. Eu tô ali rastreando bem devagarzinho. Na hora que ele pega você numa falha, você vai se lascar toda demais. Tem você lá. Tem foi você, senhor. Não. Foi você mesmo. Foi eu? Foi você. Agora eu vou passar da luta. Quando eu passar aqui, ele não tem documento, não. Para. Bota pra botar pra trás. É pra você aprender. Não tem o quê? Deco medo. Não tem o quê? Deco medo. Deco medo. Deco medo. Não tem o quê? Deco medo. Deco medo. Calma aí. Agora eu vou fazer o picado. Agora tudo aí vai ficar isso mesmo. Mas não grave isso aí, não. Apaga isso aí. Isso aí não é coisa brincadeira, não. Apagar? Isso aí não é coisa brincadeira, não. Apagar? Você não tá achando que isso aí é coisa de putaria. Apagar? Mas tu não é o brabão, o bichão? Não, ele tem uma coisa. Valeu que foi a bagaceira que eu fiz com ele. Ó, ele falou que não escutou. Fala mais alto. E ainda eu tô com o vídeo numa casa, velho? Você não fez isso, não. Eu não te entendo. Eu não te entendo. Eu não te entendo. Isso aí é negócio. Pode ter isso. Pode ser isso, não. Ei. Você pode pegar pra acabar sem vergonha. É, isso é mesmo. É, mas eu não vou ser. É. A dor da mentira é a dor triste. É. A dor da mentira é a dor triste. Não, a dor da mentira. Não, é pra encobrir. É pra consertar. Eu, aí, a dor da mentira deve ser uma dor muito triste. Porque o senhor gemeu. E botou um aqui na badinha. E gemeu. Olha o chapéu de altar. Onde eu tô com o olho ali. Ó. Mostra aqui. O chapéu de altar é marreta. Agora eu vou usar dúvidas. As bundas de lá, a criação de bode e o vento tá de graça. De graça? É. A carne, ó. Caiu. Cinco contra um quilo de carne de bode hoje. Cinco reais? Cinco reais. Vou comprar tudo. Apoio bode pra lá. Mentirão fica pra acabar sem vergonha. O cara vai de medo nessa fase. Mas por que é tão barato assim? O chupacabra tá acando direto agora. O quê? Chupacabra. Ah, me seco. Isso é mentira. O chupacabra apareceu tem muito mais de 25 anos. Ah, foi pra acerto. Só se foi aqui. Não. Mas se ele tá lá, vem pra cá também. Vem, 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 não. Aí eu já sei o que é. Isso aí é tramor, pode comprar barato. Deixa aí, deixa aqui. Mas ele não veio comprar, não. Hã? Ele não veio comprar, não. Mas ele não veio dizendo aí que ele mora lá assim que aconteceu e abre a boca e dizer eu vendo a quatro e a quatro e ele compra. Eu só não, não veio com essa daí, não. Com essa daí ninguém, não, não veio que ele tá só com a peneira. Esse negócio é isso aí, que ele tá querendo cobrir. Se você quiser comprar, ele também tá vendendo lá e entra dentro que é chupacabra que tá matando. Chupacabra morreu. Chupacabra morreu. Ninguém mata chupacabra, não. Após, eu vim chupar um aqui, moleque, você me morre? Aqui? Aqui mesmo? Aqui em tu? É mesmo aqui, tá? Morre por quê? Eu que mato. Ele mata só se for correndo. Chupacabra cansado de tanto correr e ir atrás de tudo. Após, você não veio chupacabra? Isso aí não é duvidado, não. Mas tu não sabe, não. Eu não falei pra tu não. Se souber, vai ficar sabendo. Ah, não me saia a onda dele no meio de ficar que tá caçando meio, sabe de quê? Comprar barato de graça pra ganhar dinheiro lá. Tu não sabe amar andar nessa estrada daí, nessa dois, três, dois aí, não. Tu não é bichão? Tu não é o bichão? Tu tem coragem de ir lá então, encarar um chupacabra lá? Lá no sítio dele tem. Lá no sítio dele tem? Lá no sítio dele tem. Mas não precisa, não. Capa que cospe muito pra cima assim, os cair pra baixo. Pra vender, ele já saiu fora porque não tem, não deixa ele vir lá pra cá. O mesmo que ele tá lá, ele ia daqui também. Não, deixa ele vir pra cá. E aquele filho da peste. Eu até me engordar com ele, pensava que era um cababão. Isso aí é muito desafado. Tu encara? Eu não encaro até perto. Tu, a gota. Ó, homem. Ó aí, ó. Aí, ó. Oxa, conta assim, rebanha aí. Ó, tá vendo aí? Ó, tá vendo aí a treita? Não, mas não é pra vender não, isso aqui é só a simpatia da chaca. Bora, 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 cacete, cacete. Isso aí só foi no catecismo do satanás que você pode chamar. Mas é sério, Tiringa, e se por um acaso aparecer um chupa-cabra aqui, aparecesse aqui não tem mais, né? Não tem, não tem não. Só se tem pra lá. Agora, se aparecer aqui, pode deixar que eu dou um jeito aí. É por isso que tu tá falando que dá um jeito, que tu sabe que não tem mais. Se as qualidades coragosa que tem, dizem que, ó, dizem que tinha medo, já pensou caramba. Chica não, menos. Ó aí, fica dizendo que ele não vê que chupa-caba não dá pra tudo. Vem a chupa-caba, chupa-bola, chupa até a peste, quando ele vem sendo no arrompo com ele. Aí ele até... Ah, que correr, né? Eu não concorri com medo de lobisomem, nada. Mete lá a faca nele, me escaça, me pinta com a peste. Como é que tu sai mesmo? Mete lá a faca nele, vai rasguer de faca. Não, mas aí pode me dar um problema, né, pra mim mesmo. Tem maldade? Sim. Ah, Deus do céu. Maldade? Sim. Mas que é mais ruim no mundo do que eu? Não, não é essa. O que eu boto na cabeça eu faço. Você sabe que no fundo, no fundo, você é um cabra do coração. Que porra de fundo, de fundo de coração bom. Não vai, meus avôs contam essa história de chupa-caba. Meus avôs contaram isso e o avô de mancia sangrado. É, nois e doutor. Sangrado. Vai, aí tu fica dominando. Tá vendo aí quem contar? Seus avôs. Isso aí é antigamente. Já mataram, já mataram. Já mataram, ele morreu, morreu de coisa. Ele cortou na escola com uma cadita. Morreu de quê? Você, eu botava na fogo e corria de pé. Vocês animadestam aí, tu faz por conta? Olha, não é que ninguém é dele aí, ó. Não, põe ele me ou tu vendesse, senão tu vai ter mais juízo. Não, eu quero que o chupa-caba vir pra cá, que eu quero mostrar a vocês como é que faz. Eu quero mostrar a vocês como é que faz, mas dá um recado pra vocês, Dino. Tu pega. Agora tem uma criação, que ele não sangra de jeito nenhum. É tudo me chutado lá, é jumento, jumenta, e ele não bora de jeito nenhum. Só vai nas cabras e nas ovelhas. Ele bora aqui, ó. No pecoço dela. Não, quando bora de jumento, jumento pega alguma coisa. No pecoço. Onde ele pega? No pecoço, assim, ele pega. E os buracos é aonde? No pecoço. E onde é que ele chupa? No pecoço. É, sei. Ah, entendeu, entendeu? Entendi. É tudo tiringa aí. Até o boda azul? Até a chácara. Eu soubesse onde tinha vindo. E era um favor que você tinha me feito. Você tinha me feito. Falei com essa notícia pra aqui, com essas notícias vagabundo atrás de eu abatear. Aqui, se você estiver pensando que aqui é casa de farinha pra juntar mocego, você tá enganado. Deus ajude que ele nunca aparece aqui, né? Deus ajude que ele venha. Deus ajude que ele venha. Deus ajude que ele venha. Você vai botar as presas até no buraco. Você pega ele que ele venha. Aí vem a patruta. Tu não tem coragem. Não, meu irmão, deixa você, deixa ele vir matar essas cabras aqui pra você ver o que é que eu vou fazer com ele. Deixa ele vir. Eu me abraço com nada que eu não me fazia. Eu quero ver. Toma os dentes dele. E vou tomar os dentes dele. Que é como lá pra esses filhos da puta aqui? Eu sempre quis aparecer, hein? Tu é um pedreiro que se caga na calça. Tá. Agora pronto. Agora pra descifrar e sai, vai ser um prova que manda perto. Eita, minha nossa senhora. Quantos anos tu tem? Eu tenho quase dois. Tô comendo. Ai, três. Não, você não falou que eu vou fazer aqui, ó. Eu tô comendo. Opa! Aí eu tava pegando. Tá indo aqui? Mas hoje nós vamos pegar a tiringa com o chupa cabra. E aí é o seguinte, nós já combinamos, fizemos tudo o combinado. Tiringa já foi dormir. Os meninos foram pra rua. Já liberei. Mas eu sou ninguém de comer com gato no outro. Ele pisa pra rua que hoje eu vou fazer com a merda que tem no fato. Todo dia, todo dia, ele vai ficar me caro de novo. Tu vai matar ele uma hora dessa do coração. Eu vou... É, eu quero que ele se arrumasse. Aí vai sobrar pra ele. Eu... Eu desmolo, eu resolvo. Fica tranquilo. Você? Eu desmolo. Fica tranquilo. Eu desmolo. E aí agora ele tá dormindo. Nós vamos... Seu que vai vestir, se vestir de chupa cabra. Eu vou ligar pra tiringa perguntando o que que tá acontecendo lá atrás. Automaticamente eu vou perguntar, tiringa, cadê os meninos? Os meninos vão tá lá mesmo. Quem é que vai ter que olhar o que que tá lá? Tiringa. Aí eu chupa a cabra e bota nele. Ah, tá porra. Vamos ver se ele é bravo. Agora eu tô com cuidado que você quer sair de vaca. Se ele for pra cima de você, corra. Corre e grita. É seu guio, é seu guio. Ah, eu vou dar uma zunhada. É isso, a faca dele é destrame. Mas é o meu, ele não corre, ele corre com medo. Mas caso ele... Sei lá, vai que ele criou coragem hoje, aí você já sabe. Rapaz, esse negócio vai dar certo nada. É isso aí, eu vou colocar em porta. Olha isso. Tá doido, doido. Toma. Bora ver se ele acabou de coragem. Ele viu isso, né? É. No vídeo anterior, ele falou que mata tudo. E que não existe chupa-cabra, não. Toma aí, mano. Matou. Bora, bora. Bora, sim, bora. Bora, bora. Ô, Tiringa. Dá uma olhada aí atrás de casa, aí. Um barulho chato da porra, aí. Um barulhão. Tu não viu o barulho que tá aí, não? As araras gritando, os pavão. Tem alguma coisa aí atrás da tua casa, no Nascabra? Não, não me desculpe, não. Tava com o menino, no lado do lado do lado, aqui. E os meninos não tá aí, não? Peça pra André ou Chico ir olhar aí. Então, vai lá, dá uma olhada aí atrás, aí. Foda-me, né? Vai lá, homem. É o quê? É o quê? Eu não sei o quê. Os bichos gritando aí. Vai olhar o quê? Qual coisa você me liga? Qual coisa você me liga? Segura até que eu te esconde. Qual coisa você me liga? Qual coisa você me liga? Alô? Oi? É o quê? É o quê? Hã? Eu não tô escutando, não. É o quê? Vem aqui, vem aqui, ligeiro, vem aqui, ligeiro. Não tô escutando. Não tô escutando, não, Tiringa. Tá falhando, tá falhando. Liga de novo, liga de novo. Ah, não fizeram tudo aí, tá? Depois eu já acabando tudo aí, tá pra perto. Ô, Tia, mas me diga uma coisa. Hã? Tu tá ficando idiota, ou beijo, ou quer fazer tudo mais beijo? Não, vem aqui em casa, eu não tô escutando, não. Tô escutando nada. Oi? Eu tô jogando a perna aqui. Uma brigada que eu dei com o bicho aqui, vem aqui, ligeiro, aqui. Tu fez o quê? Uma brigada que eu dei com o bicho aqui no garra, matando as carras. Vem aquele gero, vem aquele gero. Como é? Tu tava o quê? Pegando as cabras? Tu tava pegando as cabras pra quê? Como que é? A cabra tá sem rabo. É o quê, Tiringa? É? É o quê que cê foi? O quê que tá acontecendo aí? Eu não escuto. Eu vou aí, eu não tô escutando nada, eu vou aí, tá bom? Pera, 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 pera. Eu quero dinheiro? Vou mais não. Vou mais não, negócio de dinheiro, eu não vou não. Tu quer dinheiro? Dá uma visão. Me perda. Ô, Tiringa. O que é que tu tava falando aí de dinheiro? Que perda, que porra de dinheiro? Quem tá falando de miséria de dinheiro aqui? Tu tava falando de dinheiro aí? Que perda de dinheiro? Tu tava falando de dinheiro? Não, eu fiz a você pra vir aqui ligeiro, pra vir aqui. Não tinha uma miséria de um bicho pegar lá de boda aí? Não tô todo retalhado? Hã? Todo retalhado de sangue aí? O que foi isso? Ah, brigada, cadê que um bicho aí tava amarelo, nata na casa ali? E que bicho era? E eu sei lá que bicho era um bicho, um bicho deve tomar assim. Tava pontona deitada pra trás, tava surduzendo, né? Que nem era um pai de chiqueira. Surduzendo as caras. E querendo pegar devagarzinho, aí eu... Quando você ligou lá com aquelas pestes, vão pra rua, quer agapar lá pros infernos, aquele termino. Quem tá dormindo e cê furtudo da peste? Vai, cara, sabe o que tu fazia? Eu fiz da peste. Me tirou o safado. Me tirou o safado. Ai, tô susturado, filho do inferno. Não acredita nesse velho não, que ele sabe muito a mentir. O elemento é bom, ela tem que fazer o seu filho lá na peste. Ó, o Elia morreu porque ele me xingou. O Elia morreu porque... Quando eu entrei, ele partiu em cima dele. Eu vi as cabelas tudo assobraram lá, partiu em cima dele. Quando ele partiu em cima dele, eu... Eu... De cara ser um meio pra mim, aqui não teve. Aí eu saltei na ponta dele. Agora o dentro dele é desse tamanho. Que tamanho? Deuxo tamanho. O dentro? Sim. E aí o senhor respondeu a coisa. Aí o que? Bac! Era o bode, um bom bode. Ih, bode, irmão, meu bode cruzando com as cabras, maluco bode. Mas onde é que tem bode preto aí? Onde é que tem bode preto? Aí tem um bode preto aí. Um bode preto de senhor Rato. Não tem não? Ah, caramba. Umas horas dessas que já tá... E foi o que que você viu aí? Aí ia pegar lá pra cá. Aí ia pegar na cabeça. Aí ia pegar na cabeça. Aí ia pegar na minha cabeça. Aí a cabra tava morta aí. A cabra o que? Moxa. Aí ia pegar na água? Ele ia emprenhar ela. E emprenhar... E... E... Eu tava tudozinho pra pegar. Mas ela pensa eu. É... É mesmo? Não, pra comer com a boca, fonde ele. Tudo aí tá regra no ralo mesmo. Ih, como de outro jeito. Eu era o bode, irmão. Era a puta que me pariu, filho da peste. Não, chefe. Tava tradizendo as coisas. Vocês tão... Ah, eu não sabia quando eu vou contar. Não, calma, calma. Não, não, calma. Ah, eu vou embora. Tá, amor. Eu vou dominar. Vai dominar. Eu vou, deixa... Não, mas pera aí. Era a puta que me pariu. Quem é a mãe dele? A peste. Quem é o pai? Sei lá quem boba é. O pai, quem é? A gota serena. Não, quem é o pai? Isso é negócio, rapaz. Ele não é teu filho? Agora, aquelas peste ficando na rua. Quem engana? E o cabal entra numa bocada dessa daí. Ah, mas tu não é o bravão, bichão? Não, isso é uma coisa. Vai ver o que foi a bagaceira que eu fico com ele? E era o que? Pega aí, não. Então, tá bom. Era o que, então? Eu não sei. Era um... Uma... 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 Um chupa-caba, sei lá o que é. Tu não falou que não tem mais chupa-caba? Não, não tem. Nós fizemos o vídeo mais cedo. Foi, mas não tinha aqui. Não tinha não, aqui. Não tinha não. Tinha depois daquele miserável apareceu aqui. Mas e aí, resumindo? Resumindo que eu burei nela. E aí, o bado não podia soltar a ponta dele, porque se eu soltasse ele, ele ia me morrer. O dedo dessa manhã. Doi o quarto, o dedo dessa manhã. E os outros de baixo, aí, um, tudo estava assim. O lado de fora. E isso aí, que na tua... Aqui foi? O que é isso aí? O quê? Aqui, o raban foi assim. Hum, aí, saquei lá. Quando bateu lá no meio da... Tipo, um... Você não caiu do outro lado. Qual é a sua prima dessa garota, velho? Hã? Para procurar? Não ia procurar nada. Não estudei, mas você não investia. Mas vem cá. E tu fez como para tu jogar ele? Eu peguei no... Aí eu ia largar o pé mesmo. Mas quando eu ia largar o pé dele, aí eu vi o dentão dele. Deixou-me passando os calados. Eu disse, não, vai furar a minha pé, não. Onde aí, ela fica... E aí, ela derrou o dentado. Aí, eu tirei. O curdo do outro lado. Passou por cima das carobas, cagava. Chega a ponta, as gabaixou. Viu que ele bateu lá pro outro lado. Que burro. Ele bateu lá pro outro lado. Ou no meio do açude. Aquele lá dele foi pra casa da miséria agora. E agora? Hã? E as cabras, faltou alguma? Não, não faltou não. Mas ele ia comendo. Ia comendo ela. Ele chega aqui nem boda, homem. Ele chega aqui nem boda. Ajeitando, produzindo as cabras. Ela pensa que é para furucucar. Aí, ele bate. Está descontando essa? Era um... A ponta que o senhor levou só. Tem que caminhar pra cima. E para aqui pra cima, eu vinha com a pessoa. Não sei que não comendo. Pensa que eu não quero a cabra. Não é? Oxe. Ele levou só. A pessoa... Ele ia comendo a cibo. Ele ia comendo a fata. A pessoa chupa a tiringuinha. Acho que... Nesse caso aí, como é que fica a descendência de vovê? Não, agora pode dizer que agora acabou tudo. Agora está tudo escandalizado. Está tudo escandalizado agora. Ele era um... O que já está perto. Como ele fazia? Mas isso aí é o bode quando está querendo. Não, eu não sou idiota não, rapaz. Eu não sou idiota não, caralho. O bode, esse bicho está vendo bicho. Esse bicho está vendo bicho. Era o pai de Chique, não é? Era o pai de Chique. Amanhã nós temos que olhar. Ele é capaz dele ter dado fim ao pai de Chique. Isso aí não é novidade não. E foi você? Foi eu? É, você tem... Você tem essa malandragem aí. Você tem o fim do nosso bode reproduzido? Ih, não era o bode não. O bicho é o bode no testemunho aqui. Onde é que tem bode que não é babagando aí? Não, bode... Os bode aí tem bode. Tem bode, mas é pequeno aqui. É que tu ficou com medo, aí cresce as coisas. Os olhos vermelhos encarnados em dois anos e chão que é o senhor aí. É tudo que está sonhando dentro de bicho. Ah, agora sonhou não. Ah, já não. É, é, é. É, acabou de gravar dele. Eu, 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 eu... Essa situação aí eu vi nunca. Eu me derrubou. Era assombrado. Bora. Bora, Tiringa, bora, bora. Sai. O quê? Sai, sai. Tá bom. Não, caramba, vai ganhar o jogo, porra. É, sei. É. Ah, entendi, entendeu? Entendi. Olha, valendo uma malaca, viu? Vai, bora. Tá valendo? Tá. E se for na breta, é duas. É na duas orelha. Tem que passar por baixo na mesa, né? Também. Vai, otários. Eu queria ficar aí, senhor. Eu queria ver. Não mata, não. Não mata, não. Vai. Vai, pá. Vai, pá. Vai. Você é um maluco, louco da tamarineira, mano. Você é um doido, enlouquecido. Você é muito pilota mesmo, viu, chá? Sem empurrar, viu, menina? Sem empurrar. Sem empurrar. Sem empurrar. Olha aqui. Ei, 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 peraí, não. Não. Não, não. Empurrar. Empurrar. Não pode empurrar, não. Não, não. Não, não pode empurrar, não. Vai, vai. Vai, vai. Vai. Vai, vai. é que o balão que joga perdeu a tacada e tira uma bola mas tu não é o brabão, o bichão eu vou embora eu vou, deixa bora, então é nóis é doce porque perdeu o que você quer aí? sabe aí que você já perdeu você já perdeu a única tem oi, oi, oi oi, 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 oi oi, 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 oi oi, 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 oi não, mas aí pode me dar um problema né? pra mim mesmo rapaz esse negócio vai dar certo Não, não se aperta Agora, agora lascou Agora lascou Você já perdeu Eita Essa daí Essa daí tá atrapalhando o piso Não, tá atrapalhando o que? Essa porra Tá filmando Tá atrapalhando o piso Eu te conheço, não adianta ficar assim não Não, não, eu tô tranquilo Eu te conheço Sai, tu tá vendo os outros, tudo fora Não, agora tu já perdeu Eita porra É porque a gente vê que o caba tem falante Eu não tô fazendo nada dessa porra Eu tô saindo do que, amor Rapaz, joga mais, tô aí Quero ver o que é isso Joga mais, tô aí Tá com medo, tá com medo Tá com medo O senhor, o que você quer preparar lá uma feita pra eu Não vai te lascar? Tá com medo disso? É sinifação Joga agora, joga Não, não vou jogar mais Não, você deixa eu jogar Joga, vai, joga mais, tô aí Bora, bora Tá com medo Tá com medo de quê? Joga, bora Vai, sai Vai, tô aí Segura ele aí, tô aí E se eu sair com medo? Não, não Saiu o jogo, caralho Não seja burro Hoje nós mata ele, esse filho de rapariga Segura aqui, segura aqui, vem cá Hoje nós mata ele Vem pro bicho lá Vem cá, vem cá, vem cá Segura aqui Segura aqui pra não sair Depois vamos ver esses anzol Cadê o outro? Aparece com as pernas de André Se esquece Tu vai matar ele uma hora dessa do coração Eu quero acariciar Cai Deixa o anzol no jeito Aí Quando ele já sabe, né? André, que graveira aí Corre Corre E sobe lá Vai Ali ele viu algum bicho Cobra Ó Fica escondido aí, cuidado Já perdeu quantas? Não Era pra ele Acabou jogar sozinho Eu tô jogando sozinho E eu Quantas já perdeu? Quem ganhou quatro? Quem eu? Quem ganhou foi eu Duas com essa Ah, duas com essa Ah, me tirou de safado Me tirou de safado demais Não acredita nesse velho não Que ele sabe muito é mentir Ó O Elia morreu porque ele me xingou Tu já viu? Aqui não pode tirar coisa Se tirar é rato por aqui Não, mas tu já viu Que hoje é noidinho, lua cheia? Eu tenho nada com porra Não tenho medo nada Tu não tem medo? Tu já viu? Ô meu Deus Mas joga ruim Olha aqui pra tu ver Olha o tamanho da criança Que tá ali em cima no céu Ó Olha lá É, coisa de rochete Tu tá ligado, né? Mas pode encher Pode esgotar Ah, não sabe jogar não Tu sabe jogar não Tu Ladrão Você errou Tu sabe jogar? Oxe, cadê a bola Que tá aqui Até que não arrabou Caiu o rabo Aí, pra você aprender Toma, que você não sabe Olha lá, caiu Oxe, eu achei que era isso, liga Não, caiu Foi Foi a bola dele que caiu Oxe Homem, vai te lascar Vai, tu Eu vou aceitar Ouvirrobo Oxe Ouvirrobo Não, rapaz É do computador Ouvirrobo de urna Vai pacotar Ouvirrobo de urna Vamos, que isso Vai, tu Vai dormir Que você ganha mais Se você for dormir Eu vou lhe acordar Acorda 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 Eu vou lhe acordar Rapaz, eu quero saber De dormir É melhor Não, eu quero saber De dormir Não vai acordar Não Chegando na rua Bem cedo E tu não disse Que ia Não Se você Tivesse dito Que não ia Eu ia embora Vamos alastar Bora, bora Bora Caracinho Rapaz, você Cuidado Eu já vou ali Eu tô ali rastreando Bem devagarzinho Na hora que ele Pega você O que foi? É que tu me acercebe É que tu me acercebe É que tu me acercebe Ele mata só se for correndo O chupacabra cansado De tanto correr E ir atrás de tudo É Agora você não vê O chupacabra Queriga Que grita aí Tô correndo É que tu me acercebe É que tu me acercebe É que tu me acercebe Nós estamos jogando Esse nunca Eu não quero Você não quer saber Por quê? O meu sair daqui É quase um promissorado Não goando Aquilo é uma cadeira É roubando O filho do meu carro Tá roubando Não tá atingindo a você Roubando teu carro O garrava roubando Mas eu fui descer aqui Quando eu cheguei Fui chegar Pra pegar Pra cuidar o carro Ela arrancou Aí Parece que morreu Eu dei um passo Pico assim Meu Deus Eu parti de lá pra cá Corri de lá pra cá Quando eu digo Eu vou pegar a coisa aqui Eu deixo a pressa A coisa aqui É uma mentira Oxi Ela deu uma batida Tô vendo aí Que ela deu Eu botei aí no chão Fez o quê? Eu botei aí no chão Fez o quê? Olha, olha Olha, olha Ela deu uma batida Ela deu uma batida Aqui Pelo Desceu aí Eu vim depurando Tem umas horas dessas Que já tá Me tirando Fica pra acabar Essa gargolha O cara vai queirinha É safado Agora Ah, se tu tiver Se vir mais Se viu Aí Aí você já me diz Aí tinha da corra Bela Fui vindo aqui Juntando nós dois O cara vai queirinha O cara vai queirinha Você já deixou Tá vendo aí Tá vendo o quê? Isso não é as horas Ela que tá lá em cima O quê que tu tá vendo? Isso não é você Pra acabar na tela Não Pronto Tá escutando Por quê? Eu sei que você Tô com o vidro Na casa Nos infernos Por quê? Ele falou que não escutou Fala mais alto Você ainda tá com o vidro Na casa Não Isso ainda é duvidado Não Você não tô vendo Bater aí não E ela subiu Subiu Ela subiu Aí pra cima Pronto Agora é agora Ela subiu aqui Ela subiu Subiu Mas ela subiu Pra aí pra cima Agora eu tô vendo Tu tá vendo bicho mesmo Oi 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 Ô Tiringa Tu tá doido É Pô Pode te arrumar Porra Que que Eu não sou safado demais Mas me diga uma coisa Tu tá ficando idiota Ou bicho Ou quer fazer Dos mais bicho Abra aqui Pelo amor de Deus Cara De medo Ô Tiringa É certo Tu tem que fazer Um tratamento Tu tá ficando assim Eu tô ficando assim Você tá ficando É doido mesmo Porque eu não vi Nada Desceu aí Desceu aí Mas tirou a perna Tirou só uma perna Tratada aí Encontrou o pé No chão Eu tô vendo A minha boca Mas tu não sabe não Eu não falei pra tu não Se tu souber Vai ficar sabendo Mas tu não é o brabão Bichão Não Ele tem uma coisa Valeu Foi a bagaceira Que eu fico com ele Ele mata só Se for correndo O chupacabra cansado De tanto correr É mesmo E ir atrás de tudo É Agora você não vê O chupacabra O que? O espírito Que espírito? A cavira Desceu aí Ela tirou só a perna Assim Desceu Encontrou aqui No chão Aí puxou A outra lá pra frente Aí foi quando eu entrei Aqui Quando eu entrei Batei a porta O vidro tava fechado E ela E ela tá onde? Ela tá em cima da casa Eu acho que tu tá vendo bicho Eu acho que tu tá vendo bicho Eu tô vendo bicho Que é a cavira Ô a moça Você não viu nada Ela desceu Ela desceu aí Ela desceu aí E ela desceu Aí de cabeça mais Ela desceu Ou ela subiu A casa Eu desceu Ela subiu Primeiro ela subiu Depois Quando eu tava sentado Aqui na casa Ela tava conversando Após Então ele já foi olhar ali Não viu nada Hã? Então ele não viu nada Não viu nada? Sim Agora Homem Homem Não viu nada Então eu já sei que ela tá cego Ela tá onde? Ela tava aqui Em cima aqui Em cima da casa? Aqui em cima Tava em cima da casa Após vem aqui Após vem aqui Após vem aqui pra nós olhar Vou Vem aqui Vem aqui pra nós Ó bicho É sério cara Tu tá Tu tem que fazer tratamento Oxê agora Tratamento de que? De cabeça De cabeça De psicológico 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 Ficológico Uma gota Acaba de dizer Que não viu Após vamos olhar Se ela tá aqui Em cima da casa Eu já olhei pro todo Canto aí Tô com pescoço Toto de tanto Que apareceu E foi você Foi eu? É você 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 Tem essa malandraga aí E aquele filho da peste Até põe Eu até Me enganar a cor Pensava que era um cababão Isso aí é muito Assafado Ah meu Deus Sabe o que tá aqui Vem ver Tiringo O que é Arara Arara Aqui Homem Homem Eu não acredito nisso Não É sério Vem cá Arara Arara Eu vi Eu vi Os coração dela Deixo tamanho assim Os plumão Os coração Quantos coração Ela tinha Ele não Tem um bicho Pedeiro Os plumão Deixo tamanho assim E as costelonas Largas O plástico Arrastava aqui E as Ternotom Quem é o mentiro Mas não sei Como é as coisas aí O mentiro Tem que ser miserável Com mentiroso Aí Hoje ela tirou a pedra Quando ela tava aí Eu não sei que ela não pisou Na cabeça de você E ela foi pra onde Então Ela desceu Ela desceu pra cá Então vamos achar ela lá O caçamado Meu Deus Oxê Que medo da peste é esse Boa peste Puta Eu não aprendi Eu faço a publicação Agora com você Agora pode dizer Que agora acabou tudo Ah pois vem cá O pneu do teu carro Tá seco Ah pois O pneu do teu carro Tá seco Após pôr aquela miserável Seco Ó Vem Ela ia roubar o pneu Ela ia roubar É Aquilo era o toitinho Ó aqui ó O pneu do teu carro Sequinho ó Não tá seco não Puxa Tá não Puxa Quem fez que disse O seu Ele não tá seco não 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 tá não Não tá seco Não tá seco esse pneu Tá não Após tá moiado então Tá moiado então Ah Ele ia roubar Ó ele falou que não escutou Fala mais alto Ainda tá com o vídeo Na casa da perna Um Um Feio que nil Que fizeram com eu aí Ela desceu lá pra cá Ela desceu correndo lá pra cá Ah pois vamos olhar Ver se tá exaxelada Ah eu vou pra cá Se eu vou Caça ela mais pra cá Bora Boa de nada Então quer saber Vamos jantar Quem? Eu vou Adanharmos Bora Vamos mais eu Pronto Vamos lá Vamos lá Mas não Obrigado aí Oxe tá Bora 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 Deixa eu Tchau 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 Tchau